Suco de uva? É, mas ele acha que é café, tá valendo, né? Olha o Loro tomando um cafezinho com a mãe aqui, ó. E aí, tá gostoso isso aí? O povo acha que é café, mas não é café não, é suco de uva, tá? Ninguém dá café pro Loro, senão ele não dorme de noite, né? Olha que bonitinho.